Bom, boa tarde a todos. A gente está começando aqui a periódica de óleos e gorduras vegetais. Esse relacionado à IN 87 de 2001, que traz essa relação da lista positiva dos óleos e gorduras, a gente está propondo aí uma atualização nessa relação. Então, agradecer já inicialmente a presença de todos e a colaboração, a participação e colaboração, isso só ajuda aí na melhoria da qualidade dos processos regulatórios que a gente vem desenvolvendo na GGL. Esse é um trabalho que já vem sendo desenvolvido há um tempo dentro da Copar. A Ana Paula, servidora da Copar, tem trabalhado fortemente nesse tema e trabalhou nessa proposta de atualização. E o Rodrigo vem também trabalhando na questão dos fluxos, dos processos regulatórios, das atualizações periódicas como um todo. E aí ele vai apresentar aqui um panorama desse processo de atualização, desses fluxos, para quem não estava no diálogo dos aditivos, que também tratava de atualização periódica, para quem estava, perdão, a gente vai ter que repetir alguma coisa, mas por ser um tema novo, sempre é bom ouvir de novo, sempre tem alguma questão nova que surgir em mente. Então, eu já vou aproveitar o tempo, né, eu já passo diretamente para o Rodrigo para a gente começar, e ao final a gente abre para os comentários, a gente pode talvez abrir depois da fala do Rodrigo, depois da fala da Ana específica sobre a atualização que a gente vai propor para esse regulamento. Então, Rodrigo, por favor. Obrigado, Tiago, me escuta bem. Boa tarde a todos. Aqueles que já estavam no diálogo anterior também, agradeço aí a participação. Só reforçar aí que a gente pede desculpa por repetir algumas questões, né, mas a gente entendeu que seria pertinente ter dois diálogos diferentes, embora uma parte das questões sejam repetidas, porque a gente entendeu que os assuntos podem interessar setores diferentes, e a gente também precisava contar com uma participação específica da equipe da GEALI no primeiro diálogo, porque as questões de objetivo são bastante técnicas, e a gente, como ficou claro, a gente precisou da intervenção deles em alguns momentos para ajudar a fornecer alguns esclarecimentos. O objetivo dessa nossa conversa aqui hoje é trazer uma contextualização sobre as atualizações periódicas e como a GEALI vem estruturando esses assuntos e fluxos. Depois, explicar um pouquinho como é que a gente está pensando aí a organização dos fluxos de atualização periódica das listas de óleos e gorduras vegetais, que estão estabelecidas na IEN 87 de 2021, e depois comentar um pouco sobre as alterações que serão propostas aí na primeira atualização periódica dessa IEN. Dessa vez eu vou contar aí com a ajuda da Ana Paula para abordar essas questões específicas, e passando já então aí para a contextualização sobre a atualização periódica, a gente classifica como atualização periódica assuntos que, em função das suas características de natureza, de dinamicidade, exigem alterações frequentes aí no marco normativo. As normas que estão sujeitas à atualização periódica, elas estão estruturadas por meio de um ato normativo principal, na forma de uma RDC, que estabelece aí as regras do jogo, que têm que ser observadas, quais são as regras gerais de composição, rotulagem, requisitos de segurança sobre determinada matéria, e como é que a atualização das listas que estão estabelecidas numa instrução normativa específica vão ser realizadas. E nós temos atos secundários aí, estruturados na forma de IEN, que trazem então aí no seu corpo, os seus anexos, a lista de temas ou de requisitos que estão sujeitos à atualização. Então, só reforçando, a RDC que estabelece as regras do jogo não está sujeita à atualização periódica, e ela vai estabelecer os critérios que a unidade vai observar, juntamente com os agentes interessados, em promover qualquer alteração na lista positiva. Já as IENs podem ser alteradas em relação ao seu corpo ou anexo, e ser submetidas à atualização periódica. Lembrando que todo assunto de atualização periódica, para ser classificado como tal, precisa da aprovação da diretoria colegiada. Então, a unidade que tem interesse em classificar uma instrução normativa como atualização periódica, precisa ter aí a aprovação da diretoria colegiada, justificar o porquê determinado assunto deveria ser tratado como um assunto de atualização periódica. E aí a gente pode ter mais de um ato, mais de uma instrução normativa vinculada a uma RDC, que está sujeita aí ao procedimento de atualização periódica. Esse fluxo conta com algumas simplificações administrativas que permitem com que esses processos ocorram de forma mais celere, com menos ritos administrativos, mas isso, logicamente, não abre mão de toda a transparência e previsibilidade. A gente pode ter uma abertura única dos assuntos de atualização periódica. Nessa abertura única são definidos os fluxos, os procedimentos que vão ser seguidos. se aquele determinado assunto vai seguir um fluxo de dispensa de AIR ou não e qual a hipótese legal para a dispensa de AIR, se o assunto vai seguir a dispensa de CP ou não e se tem alguém com o microfone ligado e se essa dispensa de CP vai... Rodrigo, eu vou silenciar todos aqui e aí você abre o seu de novo. Ok. Obrigado, Tiago. Retomando, então, nessa abertura única, então, são definidas as condições processuais de AIR e CP e as hipóteses legais que respaldam isso. E aí todas as atualizações decorrentes que seguem essas mesmas condições não precisam ter nova abertura aprovada pela diretoria colegiada dispensando essa etapa administrativa. Outra possibilidade de simplificação é a delegação da aprovação da CP para a unidade organizacional responsável por elaborar a proposta. Então, a diretoria colegiada também pode aprovar a deliberação da CP em determinadas situações. Isso também garante que as atualizações periódicas subsequentes que estão seguindo um fluxo com delegação do CP já sejam encaminhadas diretamente pela unidade técnica para a consulta pública e economizando mais essa etapa de administrativa. Outra possibilidade de simplificação diz respeito à simplificação da análise jurídica quando existe um modelo pré-definido, validado pela Procuradoria Federal junto à Anvisa acerca da estrutura normativa para se promover as alterações nas instruções normativas. Então, isso também economiza etapas administrativas e tempo. A diretoria relatora dos temas de atualização periódica são pré-definidas como sendo a diretora supervisora da unidade responsável. No caso da GGL, a segunda diretoria, a DIRI-2, é a unidade supervisora. Então, todos os processos de atualização periódica de alimentos são submetidos à diretoria que já está por dentro, já conhece os fluxos, de forma a garantir o tratamento sério da matéria. E também está previsto nos procedimentos da Anvisa que essas atualizações periódicas podem ter deliberações conjuntas. Então, pode ser pautado junto com uma abertura a proposta de consulta pública ou mesmo a minuta normativa do ato a fim de economizar o tempo e garantir a celeridade na execução desses processos. As atualizações periódicas começaram a ser estruturadas pela GGL na agenda regulatória 2017-2020. Nós tivemos quatro temas nessa agenda regulatória que foram objetos de atualização periódica, suplementos alimentares, aditivos e coadjuvantes, as listas de padrões microbiológicos e as listas de resíduos de medicamentos veterinários. Com a publicação posterior do Decreto 10.411-2020, que traz as regras da IR, foi necessário realizar adequações nesses fluxos de atualização periódica, o que ocorreu por meio da Orientação de Serviço 117-2022, que revisou os fluxos e procedimentos que as unidades organizacionais deveriam observar no âmbito da Anvisa para conduzir processos de atualização periódica, considerando as hipóteses de dispensa de IR que foram elencadas nesse decreto. A GGA, então, promoveu diversos ajustes nos seus fluxos de atualização periódica para definir em especial as características de abertura gerais, incluindo se o tema teria uma sequência por meio de dispensa de IR ou consulta pública, se, eventualmente, na realização de uma CP, se a gente teria uma proposta de delegação da CP e se o tema teria uma análise jurídica simplificada. Os assuntos de atualização periódica acabaram não sendo incluídos na Agenda Regulatória 2021-2023, porque foram, à época, consideradas atividades recorrentes das unidades. Não obstante, em função do volume de assuntos e de demandas, a GGA continuou conduzindo os fluxos de atualização periódica. Nesse ciclo regulatório, a gente publicou 13 atos de atualização periódica para os assuntos de alimento, o que representou 20% de todas as intervenções executadas pela GGALE nesse período. Nesse ciclo, foram abertas cinco aberturas gerais de atualizações periódicas das listas de aditivos e coadjuvantes, desculpa, cinco aberturas gerais, sendo duas para aditivos e coadjuvantes, uma para suplementos alimentares, uma para as listas de espécies vegetais para o reparo de chás e especerias e uma de resíduos de medicamentos veterinários. Os assuntos de atualização periódica, eles voltaram a fazer parte da Agenda Regulatória 2024-2025 e a GGALE vem, então, dando continuidade às ações de aperfeiçoamento dos procedimentos para a atualização periódica dos assuntos que estão sob sua responsabilidade regimental, elaborando novas aberturas, revisando as aberturas já aprovadas ou ampliando, ou mesmo planejando a ampliação do número de assuntos de atualização periódica. Em função de alterações recentes que foram realizadas no Decreto de AIR, especialmente com a inclusão do artigo 9º A, será necessário revisar algumas aberturas gerais que já foram aprovadas pela diretoria colegial para promover ajustes nas hipóteses de dispensa de CP de consulta pública, que agora devem seguir as mesmas regras de dispensa de AIR, e a indicação dos mecanismos de participação social substitutos que vão ser aplicados em cada caso. Hoje a gente tem sete temas de atualização periódica, todos eles fazem parte da agenda regulatória, todos eles estão estruturados na forma de uma RDC e de instruções normativas. Então, aqui a gente tem a lista dos assuntos e os respectivos temas e instruções normativas, e o tema que a gente está tratando especificamente hoje que diz respeito às atualizações das listas de óleos e gorduras vegetais que estão estabelecidas na IN 87-2021 e que fazem parte do tema 3.30 da agenda regulatória 2024-2025. Esse tema de óleos e gorduras ainda não foi objeto de nenhuma atualização periódica. Ele foi classificado como tema de atualização periódica quando a gente fez a revisão de mérito e a consolidação do marco normativo e estruturou essa regulamentação na forma de uma RDC e de uma instrução normativa. E, recentemente, depois a Ana Paula vai explicar um pouco melhor, a gente passou por um processo de revisão dessa RDC e agora, então, a gente pretende dar início à estruturação das atualizações periódicas desse tema. Como parte dessa agenda regulatória, a gente pretende propor, agora no terceiro trimestre de 2024, como está indicado no nosso planejamento regulatório, uma abertura geral com dispensa de AIR e de CP por baixo impacto, utilizando preferencialmente o mecanismo de participação social de diálogos setoriais virtuais para apresentar as propostas que pretendem ser modificadas em substituição à consulta pública. porque nós entendemos que as propostas vão estar bem motivadas, são específicas, vão ter manifestação favorável da Gerência Geral de Avaliação de Risco, desculpa, da Gerência de Avaliação de Risco e Eficácia de Alimentos, a GEAR. Então, por serem assuntos técnicos, por serem alterações que vão estar devidamente fundamentadas para uma avaliação de risco, a gente entende que é possível seguir esse mecanismo e, nesse caso, essencialmente, alterações que não têm um risco para a saúde do consumidor e que sejam favoráveis ao comércio. Ainda nesse terceiro trimestre, também, a gente pretende propor a primeira atualização periódica da IN 87 de 2021 com base nesse fluxo e os detalhes das alterações que a GGA lhe pretende propor vão ser explicados daqui a pouco pela Ana Paula. E, com base nessa abertura geral, caso seja aprovada pela diretoria colegiada, a GGA lhe pretende conduzir sempre que necessário, sempre que existir uma motivação, novas atualizações periódicas da IN 87 de 2021 caso o assunto, caso a motivação, alteração necessária se encaixe neste fluxo de dispensa de AR e de CP por baixo impacto. As situações que podem motivar a realização de uma alteração com base nesse fluxo que ainda precisa ser deliberado pela diretoria colegiada incluem a manifestação favorável da GEário, as petições de avaliação de risco de novos alimentos e novos ingredientes. Então, caso algum óleo ou gordura vegetal que seja caracterizado como novo ingrediente que possui obrigatoriedade de avaliação pré-mercado seja aprovado pela GEário e compreenda-se que há motivação para incluir na lista de óleos e gorduras vegetais caso não seja uma aprovação por exemplo específica por uma fórmula por um suplemento por algum produto então isso pode motivar a alteração na IN 87. Outras demandas fundamentadas que sejam apresentadas pela Anvisa especialmente para a inclusão de óleos e gorduras vegetais que não são considerados novos alimentos mas que por algum motivo não estão hoje na relação de espécies vegetais autorizadas e suas partes para produção de óleos e gorduras ou mesmo também inconsistências pontuais que sejam identificadas nas listas da IN 87 de 2021 por meio das ações recorrentes que a GGA faz para garantir a qualidade do estoque regulatório às vezes recebemos questionamentos por meio da central de atendimento às vezes pleitos específicos de determinada associação determinado agente indicando alguma possível incorreção e isso também pode motivar a realização de uma alteração por meio desse fluxo então lembrando esse fluxo que será proposto à diretoria colegiada no terceiro trimestre ele prevê a dispensa de AIR por baixo impacto então são medidas que não vão produzir custos né para a sociedade não vão impactar nas políticas públicas não vão trazer risco consumidor da mesma forma a gente pretende propor a dispensa de CP e utilizar preferencialmente os diálogos setoriais virtuais como um mecanismo de participação social substituto para apresentar à sociedade as alterações que serão propostas em cada atualização periódica que seguir esse fluxo além disso a GGA pretende como parte dessa agenda regulatória propor no primeiro trimestre de 2025 uma abertura geral com dispensa de AIR para manutenção da convergência internacional ao códex e com realização de CP delegada e nesse trimestre então a gente pretende também submeter à diretoria colegiada a primeira atualização periódica da IN 87 de 2021 com base nesse fluxo para incorporar as alterações que estão sendo propostas pelo comitê de óleos e gorduras do códex e que estarão sujeitas à deliberação da comissão do códex alimentário em novembro desse ano então caso essas alterações sejam aprovadas e essa é a tendência e considerando a participação e o posicionamento do Brasil ao longo das discussões a gente pretende então propor com base nesse fluxo novas alterações na IN 87 2021 e aí logicamente a ideia é que isso siga um processo de dispensa de AR com consulta pública e sempre que existir motivação em função de novas atualizações do códex a gente pretende utilizar esse fluxo para promover alterações na IN 87 de 2021 considerando que a convergência internacional é uma das medidas que contribui para a governança regulatória para reduzir barreiras técnicas e para garantir uma abordagem mais harmonizada no que diz respeito aos requisitos regulatórios dos diferentes tipos de produto nesse caso óleos e gorduras e aqui Thiago eu acho que eu termino esse primeiro bloco eu sei que tem pessoas que estão com dúvidas do diálogo anterior que talvez queiram aproveitar essa oportunidade essa revisitação aqui esses elementos para tirar algumas dúvidas ou fazer alguns comentários e aí depois a gente entra nessa segunda parte aqui do nosso diálogo quando a Ana vai apresentar aí as propostas de alterações normativas que a gente pretende encaminhar a segunda diretoria para essa primeira atualização periódica perfeito obrigado Rodrigo então a gente segura um pouquinho até discutir um pouquinho essas questões dos fluxos que surgiram também na reunião anterior Cecília por favor vamos lá primeiro só botar aqui também nessa ata a questão da convocatória ser mais específica para que a gente saiba que uma reunião como essa não é só para tratar de maneira genérica sobre atualização mas também de que haverá já o endereçamento de algumas atualizações específicas e registrar que me preocupa um pouco assim como se a gente estivesse com um post-it na parede me preocupa um pouco a ideia de substituir o diálogo setorial a participação social transferir isso para uma intervenção em DICOL porque a não ser que aconteça de uma maneira muito diferente da que eu percebo quando a gente faz uma manifestação oral na DICOL sobretudo hoje em dia com a versão online ela é quase pro forma quase para registro em ATA ela não tem um papel de diálogo como tem uma participação em audiência em TPS em consulta pública todas as outras opções do menu daquele cardápio que tem da Anvisa então só aqui estou colando meu post-it que eu tenho minha dúvida se essa seria a abordagem que de fato substituiria para fins daquilo que exige lei e decreto Tiago se você me permite as considerações nesse momento não sei se você quer passar para outra pessoa antes pode acho que é importante pode acho que Cecília da mesma forma que a sugestão que você fez no primeiro diálogo setorial que a gente fez um pouco antes desse sobre a convocatória para o diálogo a gente vai procurar ser um pouco eu acho mais específico nos próximos a intenção desses dois diálogos foi realmente apresentar o fluxo de atualização periódica de cada um desses assuntos no primeiro diálogo a gente tratou de aditivos e coadjuvantes no segundo de óleos e gorduras e endereçar algumas questões relativas às atualizações que a gente pretende fazer mas eu concordo que não ficou detalhado e a gente vai procurar evitar que isso ocorra no futuro dando mais assertividade acerca das temáticas que vão ser tratadas em relação aos fluxos eu queria chamar atenção que como está apresentado aqui nesse slide a proposta da gerência geral de alimentos para esse tema específico de atualização periódica de óleos e gorduras é que a dispensa de CP ocorra por baixo impacto isso vai estar devidamente fundamentado na abertura geral e submetido para a deliberação da DICOL essa dispensa por baixo impacto ela exige que determinados elementos estejam reunidos como a ausência de um custo significativo para os agentes afetados e uma repercussão negativa nas políticas de saúde pública então de maneira geral as alterações que vão ser promovidas por meio desta abertura geral serão aquelas que realmente se caracterizam como tal e isso tudo vai estar sempre justificado no processo regulatório e nos documentos que são públicos e vão ser disponibilizados no portal da Anvisa e que nesse caso em específico das atualizações periódicas de óleos e gorduras o mecanismo preferencial que está sendo proposto pela gerência geral de alimentos para substituição da consulta pública são os diálogos setoriais virtuais como esse que a gente está realizando aqui hoje além desse mecanismo a gente pode empregar outros por isso que a gente está utilizando o termo preferencial e aí a Anvisa ela apontou um cardápio bastante extenso de mecanismos de participação social que envolvem diversas medidas audiência pública consulta pública consulta dirigida diálogo setorial grupo técnico enfim existe um leque de alternativas reconhecidas e já empregadas há bastante tempo oficinas por parte da Anvisa para fazer isso e a gente tem procurado analisar de acordo com a complexidade do assunto com os motivos de dispensa de IRCP com a periodicidade com a tecnicidade do tema quais mecanismos substitutos seriam mais pertinentes para cada assunto e isso vai variar de assunto para assunto nesse caso além do mecanismo de participação social preferencial de diálogo setorial e dependendo da situação a possibilidade de adotar outros os interessados também sempre vão ter a oportunidade ainda de recorrer à manifestação oral na diretoria colegiada para fazer qualquer consideração ou contestação porque essa vamos dizer assim seria a última etapa de manifestação participação social possível dentro do processo de regulatório então só para reforçar esse processo aqui essa abertura geral que a gente pretende rodar nesse trimestre não está prevendo preferencialmente a manifestação oral na diretoria colegiada em relação a outra proposta que a gente pretende executar no ano que vem no primeiro trimestre a gente está prevendo a realização de CP mas sugerindo aí que essa CP seja posteriormente numa segunda terceira atualização delegada a gerência geral de alimentos de forma a garantir um pouco mais de celeridade nesses processos mas isso também vai estar sujeito a avaliação da segunda diretoria e da diretoria colegiada de qualquer forma para esses processos estamos prevendo a realização de consulta e por que prever consulta pública para esse tema e não prever consulta pública para os assuntos que são considerados de baixo impacto porque uma manutenção de convergência internacional ela pode provocar impacto eventualmente a gente pode adotar alguma restrição alguma modificação que altere os níveis por exemplo permitidos de ácidos graxos em óleos ou mesmo restrições das partes autorizadas isso é possível de ocorrer e nesse caso a manutenção da convergência internacional continua sendo justificada mas a realização da CP é considerada importante e também porque especialmente para óleos e gorduras a gente já passou por situações dessas mas outros assuntos de convergência internacional a gente também procura fazer CP exatamente para verificar se existe em nível nacional alguma particularidade que justifique a não adoção daquela proposta o caso de óleos e gorduras como parte do processo de revisão que levou a publicação da RDC e dessa instituição normativa 87 um dos aspectos que a gente uma das alterações que a gente realizou foi justamente a adequação dos níveis de óleo de girassol se eu não estiver enganado ou Ana me corrija se eu estiver errado em função do fato dos padrões do códex alimentares atualmente não refletirem a variabilidade que ocorre no óleo de girassol produzido no país que é justificado por questões ambientais então embora a gente tenha tratado desse assunto no códex e proposto alteração desses limites uma parte dessas propostas não foram aceitas até mesmo por não aceitação de alguns países produtores de óleo de girassol questões comerciais claramente então isso chama um alerta para a gente para sempre que a gente estiver buscando uma convergência internacional seja em função do Mercosul seja em função do códex a importância da gente fazer a DCP já para as questões que são baixo impacto elas vão estar sempre precedidas por uma avaliação técnica de uma avaliação de risco frente aos critérios que estão na RDC pela GEAR e essa avaliação vai ser pública vai ser disponível para a sociedade e ela vai estar caracterizada como de baixo impacto então nesse caso a gente entende que é perfeitamente possível substituir a CP por outros mecanismos de participação social que nesse caso é a manifestação desculpa o diálogo setorial a manifestação oral na diretoria colegiada ela foi proposta como o mecanismo de participação social preferencial para atualizações periódicas de aditivos alimentares e coadjuvantes que seguem o fluxo de baixo impacto que a gente tratou na reunião passada na verdade essa alteração ainda não foi sugerida a diretoria colegiada a gente vai ter que fazer na próxima vez que a gente for rodar uma atualização de baixo impacto e essa premissa leva em consideração a tecnicidade do assunto o fato dessas avaliações de inclusão e extensão de uso de aditivos seguirem procedimentos muito bem estabelecidos na RDC 778 que estabelece ali os critérios os princípios gerais para uso de aditivo serem bastante convergentes com as práticas que são adotadas pelo códex e pelos demais países do mundo e serem objetos de pareceres que vão ser públicos e que vão estar disponíveis para a sociedade além disso tem um outro aspecto que é bastante relevante a gente está propondo esse fluxo que diz respeito a quantidade de alterações que a gente precisa executar num curto período de tempo a gente tem uma fila bastante considerável de pedidos de alteração e a gente precisa executar essas alterações num tempo bastante celere exatamente para a gente não ter uma sobrecarga numa equipe já bastante reduzida que nós temos e com tantas demandas regulatórias complexas que exigem um esforço bastante considerável da equipe da GGL para estar avaliando estudando e aprofundando as discussões então isso tudo leva em consideração a experiência acumulada pela GGL na execução das atualizações periódicas de aditivos que é bastante diferente de outras atualizações periódicas que a gente já tem bastante expertise bastante experiência a gente já conduziu essas atualizações com diferentes fluxos no passado e a gente percebeu que o nível de participação social é bastante pequeno que mesmo quando a gente submeteu essas propostas antigamente a consulta pública a participação não contribuiu para mudar as propostas e nem para corrigir erros então a gente entendeu que a partir da experiência acumulada seria pertinente no caso dos aditivos alimentares que seguem a dispensa de IR e de CP por baixo impacto propôs esse mecanismo alternativo de participação social isso não quer dizer que situações mas se eu entendi bem ele é bastante bastante excepcional que é isso que meu post-it está trazendo só atenção para não gerar uma ilegalidade ruim né ao invés de encurtar o trabalho aumenta se for bastante excepcional com toda essa justificativa é uma coisa mas não dá para substituir todo o cardápio começar a espremer o cardápio de participação para vários temas não era mais isso mas eu entendi bem e aí só para complementar outras atualizações periódicas de aditivo que sejam motivadas por outras questões como por exemplo convergência internacional Mercosul ou convergência internacional ou códex seguirão com o CP então isso tudo Cecília só para tentar explicar porque é um assunto novo para muitos agentes o setor produtivo está mais acostumado que todas essas decisões da GGA são muito discutidas internamente são muito poderadas em cima das especificidades dos temas da experiência que a gente vem acumulando desde 2017 e que de qualquer forma todas estão muito bem justificadas e elas ainda são objetos de deliberação pela diretoria colegiada que pode logicamente entender de forma diferente é isso Tiago não sei se tem outros questionamentos não sei se você gostaria de complementar com alguma coisa eu só queria colocar que a gente foi muito criterioso ao pensar nesta proposta que a gente vai fazer para a diretoria porque a gente também entende que esse é o último dos mecanismos a serem utilizados então assim são os casos mais específicos então assim são casos eu não diria exceção Cecília porque esses casos são volumosos então muitos processos de baixo impacto mas com toda essa não vou repetir por causa do tempo toda essa justificativa do Rodrigo a gente entendeu que sim preferencialmente nada impede que mesmo em algum caso como esse quando a gente identifica que há alguma situação mais sensível que a gente faça um diálogo faça outra a gente vai deixar a abertura mais proposta um pouco mais ampla preferencialmente a gente não quer ficar amarrado a só essa situação só para capacidade operacional e também fluidez do trabalho porque senão a gente começa a ficar preso em questões que são muito técnicas muito amarradas na norma a gente não tem muito para onde fugir se a empresa apresentou ABC documentos que comprovam o cumprimento daquele requisito é técnico não tem muito o que perguntar está ali comprovado então assim a gente fica mais limitado na capacidade de realmente alterar coisas dentro do processo como esse então é bem é específico mas não é tão incomum aliás ele é bem comum é o processo mais volumoso que a gente tem muito bem colocado Thiago são questões que estão seguindo regras muito detalhadas e muito específicas que estão estabelecidas na norma geral na RDC e que mediante uma avaliação criteriosa que é feita pela GEAR não tem muito o que ser colocado então a intenção é exatamente não ser não ter burocracia demais no processo quando as questões estão bem convergentes e bem sólidas do ponto de vista científico só para complementar o esclarecimento e eu acho que também tentar passar um pouco mais de tranquilidade para Cecília dos sete temas que a gente tem de atualização periódica atualmente dois tem um dois tem aberturas gerais que tem essa previsibilidade de contar com a manifestação oral na DICOL como um mecanismo de participação alternativo atualização periódica de suplementos alimentares por baixo impacto que foi aprovada recentemente pela diretoria colegial e essa proposta de alteração atualização periódica por baixo impacto de aditivos que a gente pretende submeter à diretoria colegiada quando a gente tiver o próximo processo de atualização periódica todas as demais aberturas para os diferentes temas independente da motivação pretendem ter outros mecanismos preferenciais de participação social tentando utilizar essencialmente os diálogos setoriais virtuais pela facilidade de acesso e execução e aí sempre que a gente for conduzir diálogos setoriais nesse sentido a gente vai observar sua recomendação sua sugestão de tentar ser um pouco mais específico na convocatória para deixar mais claro os assuntos que vão ser tratados tchau ok obrigado obrigado Rodrigo obrigado Cecília Ana vamos passar então para a discussão da alteração em função até do adiantado da hora obrigado boa tarde a todos então acho que vai ser bastante rápido bem simples mas só para todos terem ideia do que foi feito para esse processo regulatório então a gente teve a publicação da IDC 481 da IN 87 em março de 2021 em janeiro de 2022 nós fizemos a publicação do documento de perguntas e respostas em março esses regulamentos entraram em vigor e a gente teve a atualização da portaria do mapa como o Rodrigo falou para a atualização do perfil de ácidos graxos do óleo de girassol que era já um pleito que foi discutido no códex mas que a decisão do códex não atendia a necessidade do óleo de girassol produzido no país então o mapa alterou isso nos regulamentos de classificação de óleos vegetais porque a IDC 481 já faz remissão que a composição de ácidos graxos deve ser aquela que está prevista lá no regulamento de classificação e depois nós tivemos um primeiro processo regulatório para atualização da IDC 481 que culminou com a publicação da IDC 4829 em 2023 no final do ano tivemos uma publicação recente agora da revisão de perguntas e respostas em maio de 2024 e agora em julho a gente teve a abertura desse novo processo regulatório Rodrigo você está com o controle das transparências dos slides e para esse processo de atualização periódica como o Rodrigo falou ele tem um escopo bem delimitado são alterações de baixo impacto a gente colheu principalmente subsídios que entraram via central de atendimento e algumas contribuições que a CP 814 de 2020 que deu origem a IDC 481 e a IN87 que tinham ficado para a gente avaliar numa eventual atualização periódica então dessa análise resultou que a gente vai ter a inclusão de um novo óleo na lista da IN87 e teremos ajustes necessários na composição de ácidos graxos de dois outros óleos que já estão previstos nessa IN então a inclusão que nós teremos agora seria do óleo de Baru foi uma sugestão apresentada na CP 814 em 2020 naquele momento a gente optou por não fazer essas inclusões para a gente não estender mais o processo regulatório e a gente se comprometeu a reavaliar isso agora na primeira atualização periódica que está em curso então já temos também uma petição de avaliação de segurança aprovada pela GEAR para a inclusão para a avaliação de segurança desse tipo de óleo então a gente vai fazer atualização com base nessa avaliação de segurança e também em algumas outras referências bibliográficas que a gente considerou para incluir então o óleo de Baru nos anexos 1 que trazem as partes vegetais que são autorizadas para a prestação de óleos da espécie e no anexo 2 que seria a composição de ácidos graxos além disso a gente também recebeu alguns contatos via central de atendimento apontaram algumas inconsistências na composição de ácidos graxos do óleo de semente de abóbora então a gente está fazendo esses ajustes que a gente vai detalhar nos próximos slides e também na composição de ácidos graxos dos triglicerídeos de cadeia média no anexo 1 da IN87 em relação ao óleo de Baru então essa seria a inclusão a espécie vegetal Baru a parte seria a amêndoa e o nome científico dipteric salata FOG que vai ser incluído lá no anexo 1 em relação em relação a composição de ácidos graxos que foi feito então nós utilizamos a composição que tinha sido aprovada pela GEAR na petição de avaliação de segurança e checamos com algumas outras referências que também foram apresentadas na CP e também que nós coletamos por meio do nosso grupo técnico de óleos e gorduras que trabalha para a elaboração das discussões do códex alimentar também apresentaram algumas referências que foram utilizadas nessa avaliação então a gente só chegou assim estava coerente com o que tem nessa outra outros estudos além dos que foram avaliados na petição de avaliação de segurança e chegamos a essa composição de ácidos graxos então a relação das outras referências pode estar no próximo slide Tachemoto de 2001 de Sard de 2016 Vardillo de 1990 Borges de 2013 e Caetano de 2017 então além do resultado da avaliação de segurança a gente considerou também esses outros estudos e no caso do óleo de semente de abóbora foi apontada uma consistência no C14 que a gente realmente tem um erro de digitação digamos assim que a gente usou tudo com uma casa decimal na composição de ácidos graxos e esse ficou com duas casas decimais então a gente também para fazer esse ajuste a gente consultou algumas referências também para ver se deixaria como 02 ou como 01 optamos baseado nas referências para colocar como 01 e acho que nesse aí e também uma inconsistência na composição no C21 e no C22 que eles estavam invertidos né então o que a gente tem hoje é uma previsão para o C22 a posição dessa parte de ácidos graxos 01 a 09 mas na verdade pelas referências consultadas deveria se referir ao C21 tá essas inconsistências foram apontadas também pela central de atendimento esses foram estudos que a gente consultou também para ter para confirmar né se era uma inconsistência ou se estava correto na paliação de segurança constava a informação que foi publicada na IEN né mas aí a gente foi checar em outras referências e realmente foi um equívoco na hora de colocar a faixa de ácidos graxos então são todos esses estudos desculpa esse aqui é isso e por fim a alteração no triglicerídeo de cadeia média também que usou como referência a especificação da farmacopéia europeia 10.0 para o C6 é ND a gente tinha hoje ND A02 mas na especificação é ND A2 né então era uma inconsistência mesmo um erro de publicação e a gente está fazendo essa correção agora para ficar alinhado com a referência que nós utilizamos e no C16 a gente só fez um ajuste na redação mas não alterou a faixa de ND até 1 para os graxos iguais ou maiores que C16 na verdade estavam maiores mas quando a gente checou na referência também percebeu que iguais são maiores então essas basicamente são as alterações que a gente conseguiu incluir nesse processo que são alterações consideradas de baixo impacto só para deixar tranquilo assim que algumas pessoas dão mas eu tinha sugerido alguma coisa isso pode ser considerado num segundo momento basicamente as formas da gente fazer a inclusão de novos óleos na IN87 é por petição de avaliação de segurança quando se encaixa na definição de novo alimento seguindo o novo regulamento RDC 839 e lá na 839 também há previsão de um procedimento para questionamento a Anvisa a GGL se aqui se determinado óleo é considerado ou não como novo alimento então isso também é uma ferramenta interessante e aqueles que realmente não há dúvida quanto à segurança e que porventura não estejam incluídos na IN87 podem ser feitos por um pedido formal a GGL e no documento de perguntas e respostas a gente tem as orientações mais detalhadas sobre que informações devem ser apresentadas mas especificamente na pergunta 31 se não me falo a memória tá então com isso acho que acabou né Rodrigo não tem mais nenhum slide sim esse é o último e aí acho que abrimos né para perguntas isso aí Ana abrimos obrigado Ana obrigado abrimos então se alguém tem alguma alguma questão sobre essas alterações propostas não tem nenhuma nenhuma mão levantada aqui no chat também não vejo nenhuma questão colocada bom acredito que eu acredito que ficou claro então né essa o que está sendo proposto a gente pretende então dar seguimento ao processo para fazer essas alterações e e agradeço novamente então a presença de todos muito obrigado acho que a gente encerra por aqui então esse diálogo obrigado a todos obrigada a todos pela participação obrigada obrigada pessoal boa tarde boa tarde tchau tchau tchau